Salve, salve galera, aqui é o House e bem-vindos a mais um vídeo da nossa série de Iron de Minecraft galera Bora jogar? Olha onde a gente tá Floresta, Jungle Forest galera, sim Eu fiz uma live, certo, pra quem não sabe a gente faz live todo dia naquele aplicativo roxo Líder em live stream, que o YouTube não gosta muito E lá eu peguei aqui esse cavalinho, deixa eu mostrar pra vocês Cavalinho muito bonito, bacana, teimoso Esse aqui galera, é o Malhado, deem as boas-vindas pro Malhado galera Oi Malhado, como é que você tá Malhado? Eu achei essa cela e essa armadura aqui, no templo, desses templos de deserto E a gente, é muito necessário pra gente poder construir coisas, cara Porque ele, o bobu dessa versão aqui, nessa versão não, é a versão que ele sempre fez isso, né Eita piga, volta aqui cavalo Ele serve pra gente fazer aqueles andame, cara Aqueles, aqueles scaffold, eu não sei como que chama aquilo em português Certo? É, acho que é andame mesmo Vamos pegar mais um pedaço aqui de melancia A gente pode plantar lá, cara, e pelo menos levar um pouco mais, né, cara Ó, melancia é bom, hein galera, vocês gostam de melancia? Eu gosto pra caro de melancia Ó, beleza, vamos levar também um cacauzinho, né Pra gente reproduzir Não sei se fala certo reproduzir, na verdade não, né Na verdade é plantar, né E aqui, ó, mais um bambuzinho, ó Pegar só esse aqui só, galera A gente já vai fazer nossa farm de bambu já Aqui vai ter muito, muitas farms nessa série E muita construção Deixa eu pegar mais isso aqui Vamos voltar pra casa, galera Eu tô com um escudo aqui Porque no caminho eu passei por uma vila de pillagers, né E aí a galera recomendou Bota um escudo aí, mano Bota um escudo aí Porque esses caras são zica brabo, irmão Ó, galera Esse aqui tá aqui, ó Um desses templos aqui que foi que eu saquei Eu saquei dois templos, na verdade Ó Esse aqui foi um deles, ó lá Saquei tudo lá dentro Foi onde eu achei Foi onde eu achei a... Meu cavalo Malhado, cadê você? Oi Oi Malhado, te escuta, mas não te vejo, malhado Cadê você? Caraca, velho Esse cavalo, ele tem a incrível habilidade de ficar invisível Meu Deus do céu, cara Caraca, maluco Meu Deus do céu Ué Vocês viram aí? Eu não falo pra vocês O que eu falei pra vocês? Esse cavalo aqui tem a incrível habilidade de ficar invisível Eu não falei pra vocês? Ele tava aqui, ó Ele tava aqui, esse cavalo maluco Aqui onde que ele tava? Eu passei aqui, eu fui até lá e fiquei olhando Meu Deus do céu Que cavalo doido, velho Eu tô indo, me baseando mais ou menos pelo deserto, ó Aí, ó Tá vendo? Já chegamos Não é muito longe Ó, chegamos aqui já, galera Aqui, ó, a gente tem um Pegamos, capturamos também um burrinho Certo? Pra gente poder usar ele Pras nossas farms Eu vou deixar esse Esse cacho, cavalinho aqui, ó Deixa ele aqui no meinho Aqui, ó Eu vou mostrar pra vocês Olha isso Fica quietinho aí Eu não tenho corda, velho Tem que pegar slime Meu, você vai ficar andando? Ó, galera Deixa eu mostrar pra vocês aqui Como é que ficou o final Como é que ficou O Hotel dos Villages Sai, gato, velho Ó Aqui tá a entrada Tá? Depois eu vou tirar essas tochas aqui Colocar mais uma Colocar É... As lâmpadas, né? E aqui ficou assim, ó, galera Hotel dos Villages, ó Tudo certinho Tudo iluminadinho Ali já tá os Villages, ali, ó Olha a porrada que já tem, já Agora tá funcionando Tem um ali que é Que eu esqueci Eu troquei Eu não sabia que se trocasse Não dava mais pra eles trocar Então eu fiz uma troca com ele Pra pegar a Esmeralda E ele acabou ficando como Fazendeiro pra sempre Eu não sabia E aí a gente vai fazer o que? Vai deixar todos eles livres aqui O que vocês acham da ideia? Você acha que ele dá bom? Vocês acham que pode Perigoso aparecer zumbi? Tá bem iluminado aqui, ó Bem iluminado bastante Eu vou deixar alguns gatos também Pra não aparecer Creeper Né? E vou deixar Esse burrinho vai sair daí Lógico A gente vai deixar um lugar Pra guardar o burrinho e o cavalo E vou deixar eles soltos aí, galera O que vocês acham? Certo? Outra coisa que eu tenho que falar também, galera A farm finalmente está funcionando Porque eu segui uma dica de um sub meu Na live, certo? O Masterson Ele pegou e falou pra mim House Tenta colocar slab na parte de baixo E deixa ele fechado Porque aí os villagers vão entender Que tem como alcançar as camas As camas não são inalcançáveis, sabe? Você para de enganar eles Né? E aí eles vão poder achar Porque o O villagerzinho, galera Ele vê O villagerzinho não Qualquer villager Acho que qualquer mob até Ele vê esse Esse trapdoor Como se fosse um bloco Ele não identifica Que tá aberto ou fechado Pra ele é como se tivesse um bloco aqui Tanto é que você não consegue Colocar outro bloco aqui Não consegue Entendeu? Então pra ele é como se tivesse um bloco Então ele acha que consegue chegar na cama Por achar que consegue chegar na cama Os villagers entendem que sim Podem fazer mais villagers Pequenininhos, né? Porque eles vão ter onde dormir Certo? E é isso que fez com que a nossa farm Começasse a render mais Ó Eu tava pensando em fazer aqui A farm de ferro Porque a gente vai fazer ela E depois a gente vai decorar com uma torre, cara Fazer uma torre gigante Igual aquela torre que tem lá no Nas próprias vilas, tá ligado? Bom, galera Pra fazer essa farm de bambu Que vai nos dar a quantidade de bambu Que a gente quiser Pra fazer muitos andames A gente vai precisar de um item novo Um item chamado observador E pra fazer esse item Infelizmente a gente vai ter que precisar De ir no nether Eu tava evitando ir no nether Porque eu não gosto de ir no nether, tá ligado? Mas a gente vai ter que ir, cara Eu não tenho diamantes aqui comigo A minha mineração Não teve diamante já Eu tenho esmerada, eu tenho ouro Eu tenho um monte de coisa Mas não teve, eu não achei Então, vamos fazer aqui um portal De Do nether Um portal de obsidian Sem diamante Mas antes, galera Vamos usar um pouquinho desse Desse Será que eu uso a madeira? Desse bambu aqui Pra gente fazer uns Uns escafoldes Só não pode usar tudo, velho Aqui, ó Andame Ah, precisa de linha Hum Precisa de linha Quantos faz Cada craft? Faz seis Que beleza Vamos fazer um portal aqui provisório Tá ligado? Depois a gente Faz um portal da hora Decorado E faz um nether hub Saca só Vamos fazer esse portal Aqui mesmo Aqui, ó Aqui mesmo Coloca esse negócio aqui Aí a gente joga água E ela vai virar A nossa querida obsidian Certo? Ou obsidiana Como queira já Ó, galera Aqui tá uma ótima Um momento que a gente vai precisar Do Scafold, ó Só subir Olha que maravilha Maravilha, né? E descer Isso aqui é bom demais, cara Isso aqui foi uma das coisas Mais loucas que inventaram E uma das melhores, velho Aí Eu fiz um acidentinhozinho aqui, ó Demorei pra tirar água Olha o que aconteceu, ó Olha, ó Ixi, maninha Mesma coisa que eu fiz da outra vez Demorei pra tirar água Aconteceu isso aí Aí, galera Vamos lá Acender aqui, ó Então vamos lá pegar o quarto Só que a gente ganha mais, né? Aí, boa Saímos aqui Caraca, mano Eu não tô botando fé Meu amigo A gente saiu do lado Do lado Do lado Do lado Do uma Do uma Fortaleza, cara Mas é muita sorte Muita sorte, galera Muita sorte, cara Nossa, nunca vi O cara ser tão rabudo assim, velho Deixa eu pegar aqui Tomara que não nasça guest, cara Nossa, seria bom Se a gente achasse Netherwath Wraith Wraith Netherwath Né? Que aí a gente já fazia Umas poções Umas paradinhas Entregadas Hum, ia ser bom, né? Ah, não Nossa Pega, pega, pega Pega, pega, pega Pegou Yes Rebatemos Nossa Que susto Que eu levei, cara O bicho Spawnou do meu lado, velho E a Lagrimazinha Pegamos, filho Ah, aqui eu já vi Que spawnou Guest, cara Vamos embora Porque a gente não tem Mais nada, cara A gente não Nossa Vem pra cá Sem picareta É zoado, hein, cara Beleza Deixa eu ver Eu vou fazer bem aqui Que aqui tem espaço Pra gente fazer Nossa torre depois Ó, aqui é o baú Onde a gente vai pegar Os itens que a gente quiser Tá ligado? Eu não vou Fazer isso aqui Ser extremamente roubado Tá ligado? Por quê? Não tem necessidade Da gente fazer Um negócio Muito roubado Tá ligado? Aham Beleza Beleza Tá aqui A gente agora vai subir Esse vidro Mas antes Mas antes de subir Esse vidro Aqui vai ficar O bambu Certo? Então O pistão Ele tem que quebrar Ali em cima Ali, ó Eu vou botar Esse bloco aqui Depois a gente tira Aqui É, aqui em cima Que tem que quebrar Exatamente Vamos colocar o pistão Virado pra cá Certo? Já cresceu Aí já Certo? Aí Aqui em cima A gente pode pôr um desse E aqui O observador Deixa eu quebrar Esse aqui Botar de frente Não, o jeito certo De pôr Acho que é assim, né? Deixa eu ver Se a frente dele Ficou pra cá Isso A frente dele Ficou pra cá E por que que eu deixei Desse tamanho? Porque Eu quero que quando Esse cara aqui Veja o bambu Chegar nessa altura Ele emite o sinal De redstone Aqui pra baixo Tá ligado? Aí aqui Simplesmente A gente vai colocar Ele vai colocar um sinal Aqui Deixa eu ver Não, vou colocar um sinal Aqui, ó Desce aqui E vem aqui Pronto Isso Agora vamos Vamos pra trás Que ele dá o sinal pra trás Né, mano? É, vamos deixar assim Depois eu vou ver Como que eu faço Pra melhorar isso Tá ligado? Exatamente Exatamente Isso daí, ó Ele vai Demonstrar de novo Aqui Aqui Tá vendo? Um, dois No terceiro Ele emite o sinal E a gente vai deixar Esse cara aí Que a gente vai trabalhar Aqui A gente vai trabalhar Um monte de coisa Aqui ainda Então deixa ele aí A gente não vai precisar Tanto assim Aqui, ó Vai, vai, vai Vai indo Vai indo E vai detonando Nossa, o que que é isso aí Nossa, agora ferrou Meu Deus Ferrou muito Invasão Pilager, velho Meu Deus Deixa eu ficar Deixa eu ficar na frente Deixa eu ficar na frente Deles Quem vai matar Quem vai matar Eles mesmo Se matar Isso Caraca, 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 caraca Corre, corre, corre Caraca, galera Caraca, mano O que que tá acontecendo aqui? Por que que esses caras Vieram me matar, mano? Eu nem quero Nem tô com brincadeira Com vocês, velho Aí Mata o cara Mata o cara Não, não Eu tenho que matar Não, você tem que matar O cara da coisa Vocês mesmo Aí Mata você mesmo Mata, mata ele Não Não, não Não, não Mata, mata Isso Aí Boa Não fui eu, hein Não fui eu, hein Não fui eu Nem vou pegar essa bandeira Nem vou pegar essa bandeira Deixa essa bandeira Desfaunar aí Nem vou pegar essa desgraça Meu Deus Os caras querem invadir minha vila, velho Não Eu não tenho nem Nem dragão Nem nada aqui, mano Pelo amor de Deus Não, para com isso Querida da paz, irmão Para com isso Ele é mais cagão ainda Bom, galera Tá aqui a farm Tá pronta A gente vai fazer agora Uma decoração Por fora Bom, galera Eu já tô aqui Com todos os blocos Que eu quero Certo? Pra gente fazer Nossa construção aqui A gente vai usar Blocos Que é desse bioma mesmo, né Os meus que a gente usou ali Tá ligado? E eu já Designei aqui o lugar Eu vou fazer Uma espécie de torre, mano Não sei como é que chama isso É tipo uma torre Tá ligado? Meio que com a igreja Meio que misturada com a igreja Tá ligado? Não sei Eu acho que vai ficar legal no final Vamos ver Vamos ver se vai ficar legal Certo? Bom Vamos lá Vamos começar a construção aqui Vamos ver se vai ficar legal no final 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 Finalizamos Finalizamos Falta só uns detalhezinhos Certo, mano Deixa eu pegar aqui Porque eu não gosto de deixar bloco Bloco caído Vai cair pra cá, né? Eu sabia Tá vendo? Se eu tivesse lá embaixo Eles iam cair aqui em cima Aham E pronto Temos a nossa igreja Abandonada Igreja É... Como fala? Em ruínas, né? É uma igreja em ruínas É... Ficou... Ficou parecendo uma... 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 Cagada de vaca Vai... Vai ficar aí Eu não vou quebrar mais isso aí E essa farm de bombu aqui A gente vai fechar ela Vai lacrar ela Entendeu? Vai lacrar ela Vai subir aqui assim, ó Vai fazer alguma coisa aqui Pra poder fechar ela Sabe? Não vai dar pra vocês verem, ó Vai dar pra ver? Vai Mas assim Vai ser uma janelinha Com uma gradezinha só Não vai tá abertona Desse jeito aqui, não Beleza? Ó, tá gerando aqui nosso... Olha aí, ó Tá gerando bambu pra caramba Vou até pegar esse bambu aqui, ó Aí Finalizamos, galera Tá pronta a nossa igrejinha Bonitinha Eu tô pensando também Em fazer alguns detalhes de... Com aquele bloco ali Mas eu não sei Eu vou ter que achar alguma coisa Alguma ideia Mas enfim, galera Certo? Isso aí Espero que vocês tenham gostado do vídeo Vídeo bem movimentado Fomos no Nether Fomos atacados por Pillagers Teve uma construçãozinha E eu tô adorando muito fazer Essa série, galera Eu gostaria muito do apoio de vocês Mostra o canal pra todo mundo Que você conhece Que gosta de Minecraft, galera Faça isso por mim, por favor Deixa o gostei Clica no like aí, galera Se inscreve no canal Certo? Próximo episódio Vamos já separar aqueles villas de lá, mano Porque tá entupido de villas Tem uns 433, mano Já Então a gente vai ter que separar eles Já pegar a profissãozinha Botar um zumbi pra morder o pescocinho E pegar tudo por uma esmeralda Eu sei que não é por uma Mas enfim Certo, galera? Então é isso aí Vejo vocês no próximo vídeo Um grande abraço Valeu Transcrição e Legendas por Quintena Coelho